Estamos de volta com o cenário político recebendo o deputado estadual Moritos Matos. Deputado, o senhor está na casa, na bancada de oposição, que também não é uma tarefa tão fácil. Às vezes fácil em decorrência da conjuntura, mas não numa postura muito confortável. O senhor acabou de dizer, por exemplo, que às vezes o senhor faz um pedido, uma reivindicação das comunidades e acaba tendo dificuldade de atendimento, por conta dessa sua postura. Mas a minha pergunta é, como é que é ser oposição e não ter essa liberdade enquanto parlamentar, enquanto autoridade, enquanto representante legitimado pelo povo? Olha, eu na verdade não me considero oposição. Não? Não, não me considero oposição. Eu acho que todo parlamentar, ele é eleito pelo povo, ele tem a obrigação de defender o povo. Por isso, quando eu falei, que eu tenho convicções, eu tenho as minhas convicções. E estão me colocando na oposição pela minha postura. Certo. E o senhor se considera o quê? Independente? Olha, eu me considero que sou da base do governo. Ah, é? É, porque eu fui eleito lá, na base do governador Jato Barriga. Certo, certo. Agora, eu... O seu voto contraria o governo, às vezes, lhe faz ir para a oposição. É, infelizmente, infelizmente não. Se eu tenho convicção, eu analiso toda a proposta que é enviada para esta casa, principalmente as propostas do executivo. Se eu perceber ou entender que aquela situação, aquele projeto prejudica a população, ou seja, os servidores públicos ou a população, ou, de certa forma, vai prejudicar o Estado, seja agora ou no futuro, eu prefiro tomar a decisão e ter um votado contrário. Então, os projetos polêmicos que vieram para esta casa do executivo, todos eles eu votei contrário. O do financiamento, por exemplo, eles, né? A questão do fundo, eu votei contrário. O do financiamento, eu votei contrário. No início do ano, teve um projeto de judiciário para liberar algumas, na minha opinião, que eram algumas mordomias do judiciário também. Eu votei contrário, né? Por entender que, naquele momento, o país passando por dificuldade e você aprovar projeto que vai beneficiar, não que eu tenha nada contra, nem juiz, nem desembarcador, nem ninguém. Sim, é consciência mesmo. É minha consciência, né? Você aprovar um projeto que vai dar mais, eu não diria mordomia, mas vai dar mais recursos para essas pessoas, eu acho que, aí eu prefiro votar contrário. Então, assim, uns dizem que é oposição, mas se eu estivesse na oposição, a postura era a mesma. Sim, dependendo de lado... Pronto, é. Na Câmara de Vereadores, o Ivaldo José era o líder do partido, nós éramos três vereadores, eu, Fábio e o Ivaldo, e ele era o líder. Aí, quando era a votação indicada pelo líder, que era a votação da bancada, que eu desobedecia, ele disse, mano, você é o único que eu não consigo liderar. Eu digo, não, quando é algo que eu perceba que é bom para o povo, eu voto tranquilo, quando não for... Essa compreensão dentro dos partidos também é muito complicada, né? É complicadíssimo. Porque... A cobrança é forte demais. Você precisa de um partido para ter legenda, para se eleger, e ao mesmo tempo, você se rebela contra esse partido, rebela contra o partido, aspas, né? Isso, isso. Se insurde contra um projeto que, para o partido, é interessante... Continuar, porque faz parte, vamos dizer assim, do governo, é complicadíssimo. Então, as pressões são muitas, mas eu tenho colocado que esse é o caminho. Eu, se eu não mudei como vereador, aqui também na casa eu não vou mudar. Não há represália, do ponto de vista do partidário? Alguns chamam, acho que um puxão de orelha, de vez em quando. Há reclamações. Há muitas reclamações. Eu me lembro que teve um projeto na Câmara dos Vereadores, que foi a questão dos comerciários, né? Sim. A abertura do comércio ao domingo, e foi 15 a 1. Só eu fiquei com os comerciários. Mesmo assim, o executivo, de 15 a 1, ainda foi reclamar com o presidente do partido. Normal. O presidente do partido me chamou. Eu digo, olha, ir ao supermercado dia domingo, eu obrigo que alguém esteja lá para me atender. Então, eu não vou para o supermercado dia domingo. Como é que eu não vou para o supermercado dia domingo e eu vou votar em uma coisa que eu sou contrário? Eu não acho correto. Esse é o meu modelo de vida. E alguns sindicatos dos trabalhadores, na época, principalmente do comércio, do percomércio, eles tinham um projeto. Eles disseram, olha, se vocês tiverem um voto lá dentro, vai ser o meu. E essa é a questão fechada. Eu não vou para o supermercado dia domingo. Eles disseram, ah, vai ter o... Você não vai para uma questão de respeito aos trabalhadores? Aos trabalhadores. E também pelo fato do domingo é um dia de descanso. Então, aconteceu a votação e eles só tiveram o meu mesmo. Não teve jeito. Só teve um voto. Foi o meu. Foi 15 a 1. Na assembleia não muda essa postura? É a mesma coisa? Não. A mesma linha? De vez em quando o partido chama, dá um aperto aqui, o pentacular e o senhor continua... Chama, conversa, eu continuo dizendo, olha, essa é a minha forma de fazer política. E eu vou continuar assim, não abro mão, né? Se o partido não me quiser, o partido faz uma cartinha e me expulsa, né? Eu não vou sair. Agora, é claro que o presidente do partido tem liberdade para chegar e conversar comigo. E eu falo, por que eu voto assim? Eu vou votar nisso por causa... Aí eu explico por que eu estou votando dessa forma. O senhor fala com a tranquilidade, com a convicção, assim, muito peculiar. É assim no dia do seu dia a dia, na sua rotina? É assim. É? Essa mansidão, meio quase padre? Não, mas tem hora que a gente esquenta a cabeça também. Mas fica bravo? Fica, fico também, normal. Jesus ficou bravo. Você lembra que Jesus, na passagem lá, no templo, quando Jesus chegou na porta do templo, que viu o comércio, né? E aí Jesus perdeu a paciência. O senhor consegue alterar essa voz? Ou é sempre assim? Não, de vez em quando altera um pouquinho, né? Mas é... Eu procuro manter sempre... A minha atalha está ali fazendo assim, com a cabeça. Sua assessora do deputado está ali, eu balançando a cabeça de tipo esse dia, já sei, já vi. Mas eu acho que é o normal, o natural. Do ser humano. É. Então, como eu disse, Jesus, quando ele viu que o templo tinha se transformado de uma casa de comércio, né? Ele pegou um chicote e botou todo mundo para correr. Aqui é uma casa de oração e não é uma casa de comércio. Foi a única... Do evangelho, é o único momento que você vê que Jesus perdeu a paciência com o homem. Foi naquele momento. E expulsou todo mundo e bate chicote. Eu não posso fazer isso. Não pode pegar chicote. De jeito nenhum. Mas, assim... Quando precisa ser duro, consegue ser duro. Tem que ser duro. É duro. É, tem que ser duro, claro. Deputado, vamos falar um pouquinho de projetos. O senhor é autor de um projeto que estimula o turismo religioso no Estado. Aliás, o Sergipe tem potenciais turísticos enormes, nada explorados, né? O turismo religioso seria uma saída para começar a se pensar essa política de turismo de forma mais efetiva? É, eu creio nisso. Quando nós chegamos nesta casa, a minha primeira fala, eu, claro, usei da tribuna para me apresentar, mas na segunda já foi um levantamento que nós fizemos, já dos pontos turísticos do nosso Estado. Como nós já tínhamos intenção de entrar com esse projeto, eu pedi que a assessoria pudesse fazer um levantamento e a gente visitou boa parte das praias do nosso Estado. E a gente vê a situação que encontra, né? Que se encontra, e ainda se encontra hoje, as nossas praias de ponto turístico. Através da audiência pública que nós fizemos aqui, em meio de julho, nós mostramos que o potencial turístico e religioso do nosso Estado é muito grande. Nós temos muita coisa para mostrar. Pouco explorada e pouca conhecida pelas pessoas, pelo sergipano, né? Poucos sergipanos sabem que a vida religiosa de Manduz começou em São Cristóvão. Sim. Claro que agora, com esse nosso trabalho de divulgação do turismo religioso no Estado, acabou que isso está sendo mais divulgado. Sim. E Manduz começou em São Cristóvão a vida religiosa. Como é que se daria esse seu projeto? O projeto vem trazendo as diretrizes para o turismo religioso no Estado, de uma certa forma organizando isso aí, e criando roteiros, né? Sim. Nós já temos três excursões, fruto da nossa audiência, nós já temos três excursões para o próximo ano. Se não me falha a memória, a primeira vem em março do próximo ano. E para onde seriam essas excursões? Ela vai visitar, por exemplo, São Cristóvão. Por conta de Irmã Dulce, por conta daquela região, aquela coisa sacra que tem ali? Isso. A cultura sacra, né? Isso. O museu de arte sacra que existe lá em São Cristóvão. Laranjeiras. Vamos trabalhar muito em Laranjeiras. Divina Pastora. Esse são o santuário também de Divina Pastora, que agora passou a ser padroeiro do Estado de Sergipe. Então, são esses três. E Aracaju, né? E quem vai dar esse suporte? O Estado? Olha, o próprio, por exemplo, a rede horteleira, os agentes, a própria iniciativa privada, nós já estamos cuidando disso. E essas pessoas que vão estar, os guias, são da iniciativa privada também? Nós estamos trabalhando. Fruto também da audiência, nós criamos uma comissão. Essa comissão está se reunindo mensalmente. Parlamentar? Não. Comissão é representante do governo, representante da Arco de Alcese, representante dos municípios, Barra, perdão, Aracaju, São Cristóvão, Divina Pastora e Divina Pastora, são quatro. Aracaju, Divina Pastora, São Cristóvão e Laranjeiras. 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 Eles, as duas reuniões que nós fizemos, eles estão presentes, né? E a gente cobrando, nós fizemos visita nesses municípios, alencamos os problemas encontrados pela nossa assessoria e chamamos para uma conversa. Olha, situação é essa, como é que vocês vão receber os turistas que estão vindo de fora? Em março já está chegando. E como é que trabalha? Porque a gente vê muito isso, por exemplo, São Cristóvão, que é uma cidade histórica, é a quarta mais antiga do país, tem toda uma dinâmica que deveria ser muito valorizada, que não é comumente, não sei agora com a nova gestão, mas comumente, você chega lá qualquer dia da semana, as empresas estão fechadas, as visitações não acontecem. Como é que vai ser? Como é que, a partir do seu projeto, como é que ficaria estabelecido isso? Ou não tem definição? Não, vai ter que definir. Tanto a parte da Prefeitura, como também da Arquidiocese, a gente vai definir os dias, de visitações, e que a pessoa, ao chegar, no dia que chegar, os pontos turistas vão estar abertos para que se haja as visitações, tanto na parte, vamos dizer assim, porque quando o turista chegar aqui, ele não vai olhar só os monumentos e o religioso, mas também a parte do lazer, outros pontos que não... Tudo que a cidade oferece em termos de atrativo, né? Oferece, atrativo, então todos esses pontos, por isso que a gente chamou esse pessoal para trabalhar. E a receptividade disso nos municípios, como é que foi? Como é que os gestores, os representantes dos segmentos diversos receberam essa sua iniciativa? Olha, super positivo, porque, olha, alguém que está brigando pelo turismo, são 15 bilhões. Que é uma mola propulsora do desenvolvimento, né? Que mais gera emprego nesse país, né, é o turismo. São 15 bilhões por ano e Sergipe não fica com nenhuma, nenhum pedacinho, não tem nenhuma fatia desse... Por falta de projeto. Por falta de projeto. Agora, sim, nós estamos... Isso não só religioso, né? Falta de projeto de forma geral. De forma geral, claro. É, e a partir de agora, pelo menos com esse nosso projeto, eles já estão tendo um olhar diferenciado, né? As cobranças, você tem acompanhado meu trabalho aqui, quando é para elogio, eu faço elogio, mas tenho cobrado mais do que eu que elogio. Sim. É, pelo fato de que, quando o turista chegar aqui, ele tem que vir e encontrar esses pontos, vamos dizer assim, funcionando e que ele saia daqui com a impressão boa, com atendimento, e que ele saia daqui com a impressão boa e que ele possa indicar outras pessoas a retornarem. O meu interesse não é simplesmente colocar o Estado no roteiro turismo religioso do Brasil. São 96 rotas. Uma dessas rotas agora vai começar a partir de Sergipe, que é Sergipe, e daqui vai para Salvador, né? Não existia, né? Passará a existir a partir do próximo ano, com a primeira excursão, que é em março. Sim. E tem mais duas agendadas, que eu não me lembro agora a data. Ou seja, é importante que a gente receba bem esses turistas para que eles possam indicar e retornar. Sim. E essas excursões, as pessoas que tiverem interesse fazem como? Vão nas agências de turismo e tentam... Olha, a... Como é que funciona isso? Nós convidamos na nossa audiência a agência do Sr. Claudio Amir e ele que depois... Ele veio para a audiência e passou mais uns quatro dias aqui visitando, a gente levando ele para ele conhecer tudo e aí ele montou o roteiro. O roteiro é partindo daqui de Sergipe. Agora, o roteiro turístico no Estado, quem tem que fazer isso serão os agentes. Ou seja, a Prefeitura, o Estado e a Igreja. Certo. Nós é que estamos trabalhando isso. Como eu já te falei, nós já tivemos duas audiências. Esperamos que até em março, a última foi essa semana, até fevereiro nós temos que estar com tudo isso pronto. E nós vamos fazer o quê? Depois que estiver com esse roteiro pronto, nós vamos juntar aí... Sei lá, o pessoal de hotel, o pessoal das agências, todo mundo vamos, como se nós fôssemos o turismo, nós vamos testar para ver se está o quê. Claro, importante. Para que se houver alguma falha, a gente possa corrigir antes que os turistas comecem a chegar. Sim, e com esse olhar crítico, para que possa realmente corrigir o roteiro. Qual é o primeiro percurso? O primeiro é em março. E qual é o... Já tem essa roteira definida? Nós não temos a roteira definida, é isso que a gente vai definir. Entendi. Como se vai começar de Divina Pastora para cá, se vai, sei lá, Divina Pastora Laranjeira São Cristóvão, Aracaju, Aracaju ou o inverso, isso é que essa comissão vai determinar. E os pontos, porque não dá para visitar todos, mas os principais... Seriam a excursão de um dia? Três dias. Três dias. Seriam três dias. Eles vão passar cerca de três a quatro dias aqui no Estado e daqui eles seguem para Bahia, Salvador. Entendi. Vamos a mais um intervalo? Vamos lá. Vamos a um breve intervalo e voltamos para o terceiro e último bloco de conversa com o deputado estadual Moritos Matos. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho